Olá, pessoal! Vamos iniciar a nossa aula de Arte. Abram a apostila na página 128. Hoje, vocês vão ver a respeito de cenas curtas a apresentação. É a unidade 16. Vão observar a ilustração das páginas 128, que é essa daqui, e 129. Mas, com bastante atenção. E vão responder os primeiros passos no caderno. Observe a ilustração. O que você acha que está acontecendo? Você já assistiu a um ensaio de teatro? Você já assistiu a um espetáculo ou se apresentou? Como foi? Tudo bem? Vamos, então, agora iniciar na página 130, ensaio e montagem. Observem atentamente a esse grupo de pessoas. Ensaio de um grupo de teatro. No decorrer dos capítulos estudados, desenvolvemos um trabalho que integrou artes visuais, música e teatro, com o objetivo de criar uma cena curta que tivesse em sua estrutura alguns dos elementos cênicos. Texto teatral, cenografia, figurino e sonoplastia, fundamentais para a criação teatral. Agora, chegou o momento de se dedicar aos ensaios, utilizando todos os elementos cênicos criados e se preparando para a apresentação. Pessoal, é o seguinte, essas atividades aqui, que estamos vendo nessas unidades, né? Falando a respeito de peça teatral, é óbvio que faríamos na escola, montaríamos mesmo, tá bom? Uma peça teatral, seguindo todas essas orientações de cenário, de figurino, de sonoridades, tudo o que vocês foram vendo, então, aqui no decorrer desses capítulos, tá? Tia Carol precisou fazer algumas adaptações nas atividades para que vocês pudessem fazer aí em casa, tudo bem? Aqui vocês vão perceber que vocês primeiro precisam fazer aquela que eu dei em algumas aulas anteriores, né? Onde vocês precisavam criar primeiro a estrutura do texto, depois fazer a encenação, tudo vai partir dessa atividade, certo? Aí as outras vão entrar como complementares. Se você ainda não fez essa atividade, você não vai conseguir dar sequência nessas atividades das aulas de arte, tá bom, pessoal? Alguns de vocês ainda não me enviaram, peço por favor que vocês se programem, se organizem e façam, porque a arte vocês têm que levar com a mesma seriedade como vocês levam as outras matérias, tá bom? Então, a partir do momento que a tia Carol coloca uma atividade para vocês fazerem, é para fazer. Não pode ser uma atividade opcional. Ah, não vou fazer arte. Precisa fazer arte. A arte, ela faz parte, tá bom, da grade curricular de vocês. Ela é uma disciplina, então ela tem que ser também levada a sério, tudo bem? Os ensaios são uma parte fundamental do processo de criação cênica. Neles, os atores trabalham o texto, experimentam possibilidades de encenação e fixam a estrutura do espetáculo para poder repeti-la. O ensaio prepara o grupo para a apresentação e o encontro com o público. Os ensaios fazem parte do processo de criação do espetáculo e, depois da estreia, continuam para que a peça se mantenha viva e possa passar por transformações, tá bom? Provavelmente, vocês já assistiram alguma peça teatral ou sabem ao menos como que funciona, né? Então, é feito um cartaz de divulgação daquela peça teatral. Então, a primeira cena que é apresentada ao público, ela é chamada de estreia, tá? E, depois, essa apresentação, ela continua, ela tem uma data, né? Por exemplo, de duração em determinado teatro. E aí, ela vai continuando, vai mantendo viva, então, aquelas cenas, toda aquela produção, né? Que eles fizeram e, também, há possibilidade de passar por algumas transformações, tá bom? Então, agora, tentem observar, quando vocês olharem para um cartaz, divulgando uma peça teatral, o período que ela vai estar em cartaz naquele local, o horário que será apresentado, tá? Então, estreia aquele primeiro encontro com o público. Depois, ela se mantém por um determinado tempo naquele local de apresentação, tá bom? O ensaio, ele é importante para que os atores trabalhem o texto, para que eles fixem, né? A estrutura de entrada e saída de personagens, de entrada e saída, até mesmo, das sonoridades, tá? Então, precisa do ensaio, né? Eles precisam alinhar todos os pontos antes de se apresentarem ao público, tudo bem? Tia Carol também fez uma adaptação na atividade de hoje. Vou pedir para que vocês façam uma das atividades, é o Arte em Casa, aqui da página 131. Número 2. O cartaz é uma forma de divulgação de um espetáculo. Nele constam uma imagem, os nomes dos integrantes, o nome do espetáculo, a data, o local e o horário da apresentação. Crie no espaço abaixo, então, aqui, pessoal, um cartaz para a sua cena curta. Olha, aquela cena que vocês começaram a produzir em algumas aulas anteriores, que a tia Carol pediu, tá? Agora, vocês vão produzir um cartaz para fazer a divulgação do espetáculo. Todas essas informações em verde, vocês precisam colocar nesse cartaz, tá bom? Inspire-se na história, nos personagens, nos cenários e nos figurinos. Eu quero capricho nessa atividade. Vocês podem fazer primeiro um rascunho antes de passar aqui a limpo, depois vocês vão fazer a pintura, tá bom? Montem um cartaz bem bonito e que atrai a atenção do público. Vocês têm que fazer um cartaz que a pessoa tenha o interesse em parar para ler aquele cartaz, tá? Então, tem que fazer ele bem bonito. Ele tem que ser atrativo ao público, tudo bem? Apresentação teatral. Encontro com o público. Frio na barriga, nervosismo e ansiedade fazem parte dos dias e dos minutos que antecedem a uma apresentação teatral. A emoção de encontrar o público e fazer nascer o que criamos com tanta dedicação e trabalho deixa o coração disparado e causa uma sensação diferente. A estreia de um espetáculo, a apresentação teatral, é o momento de culminância de todo um processo de construção. É aquela ideia, pessoal, que sai do papel e se torna realidade, né? É o momento da apresentação para o público, certo? E o que significa o momento de culminância? O ponto máximo de algo, o apogeu. É um momento de muita expectativa. O espetáculo só está pronto quando encontra seu público. Esse encontro com o outro, seu olhar e sua percepção são fundamentais para a concretização da criação artística. Toda obra de arte, independentemente da expressão, artes visuais, dança, música ou teatro, só se completa quando compartilhada com o público. Por isso que a Tia Carol destacou aqui, tá bom? Então, o espetáculo só está pronto quando tem esse encontro com o público, tá? Ela vai ficar completa quando compartilhada com o público. Tudo bem? Quer saber mais? O Giramundo é um grupo de teatro de bonecos fundado em 1970. Que tal conhecer mais sobre o mundo dos bonecos? Acesse o site e o canal oficial do grupo para conhecer sua história e seus espetáculos. E aqui, pessoal, está o link, tá bom? Giramundo.org Eu quero que vocês tenham uma curiosidade para realmente apreciar esse site, né? Então, aqui fala sobre o grupo, teatro, escola, animação, museu, contato, agenda, tá? Aqui fala um pouquinho sobre o grupo Giramundo. O Giramundo foi criado em 1970 em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, pelos artistas plásticos Álvaro Apocalipse, Tereza Veloso e Madu. O grupo montou 36 espetáculos, construindo um acervo de aproximadamente 1.500 bonecos, tá? Tia Carol vai entrar aqui, olha, um pouquinho em animação e vou colocar um vídeo para que vocês possam apreciar. É esse daqui. O Giramundo foi criado em 1970 em Belo Horizonte pelos artistas plásticos Álvaro Apocalipse, Tereza Veloso e Madu. O grupo montou 37 espetáculos, construindo um acervo de aproximadamente 1.500 bonecos. A atenção plástica e o cuidado técnico na construção de bonecos e espetáculos, aliados ao interesse pela cultura brasileira, proporcionaram reconhecimento nacional ao Giramundo, colocando-o na história do teatro brasileiro. Hoje, a ideia de grupo de teatro que guiou as atividades do Giramundo durante 30 anos, cede espaço para a de um núcleo multimídia, onde convivem bonecos reais e imagens digitais. Essa mistura do teatro de bonecos e animação e a atuação do Museu Teatro Escola modelam o Giramundo do século XXI. Gostaram, pessoal? Então, é um trechinho, tá? Para que vocês possam conhecer. Então, pessoal, não deixem, tá bom? De dar uma olhada nesse site. E temos aqui, no final da página 131, regionalize-se. Todos os anos, no mês de março, na cidade de Curitiba, no Paraná, artistas e companhias de teatro amadoras e profissionais, nacionais e internacionais, participam do Festival de Curitiba, uma referência no cenário teatral brasileiro e internacional. Além da mostra oficial, há apresentações nas praças e nas ruas, incluindo o espetáculo só para crianças. Para saber mais sobre esse evento, acesse o site oficial. E a Tia Carol marcou aqui em verde, também peço, por favor, que vocês acessem, tá bom? Para conhecer um pouco mais a respeito desse Festival de Curitiba. Agora, vão lá na página 134, pessoal. Quero que vocês façam agora o relembrando. Aqui, pessoal, uma atividade que tem a oportunidade de fazer uma revisão. Então, em todo o conteúdo que foi trabalhado na unidade, peço que vocês tenham atenção, façam com bastante capricho, consultem a apostila. Depois que vocês preencherem o complete, deem uma lida para ver se faz sentido a palavrinha que você colocou com a frase, tudo bem? E tem mais um complete que eu quero que vocês façam para a aula de hoje. Quero que vocês voltem lá na página 102. Também, tá? São frases que vocês precisam completar, porém, vocês precisam consultar o conteúdo que foi trabalhado antes da página 102, tá bom? Então, leiam primeiro a frase, sem colocar nenhuma palavrinha, para vocês perceberem do que se trata, né? O assunto, o contexto da frase. E aí, vocês podem fazer a pesquisa, então, nessas unidades que foram trabalhadas. Anterior a esse complete, sobre vídeo dança. Depois, aqui, vocês viram sobre grafite. Vocês viram também a respeito de artes visuais afro-brasileiras, tá bom? Então, vocês vão precisar voltar um pouquinho, algumas unidades para fazer esse último complete de hoje. Bom, pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida, eu fico à disposição de vocês, tá bom? E façam as atividades com bastante atenção e capricho. Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!